Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla na rodada da loja do Reda. Espero que todos vocês estejam bem, de boa, tranquilinhos, na maciota, pra gente poder dar uma espiada nos itens de hoje. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, aquele ritual padrão, já peço pra vocês que deixem o like maroto aqui no vídeo. Tá? Antes mesmo do vídeo finalizar. Por que não, né? Se você já é de casa, se você já conhece a qualidade do canal, dos vídeos que a gente produz, meu, já deixa o seu like aí que ajuda o trabalho que a gente faz. Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e ative o sininho pra não perder nada. Bora lá? Vamos que vamos no Reda e vamos ver o que que tem hoje. O que que a Ubisoft preparou pra gente hoje? Que bom te ver. O que tem pra hoje? Vamos lá. Olha aí. Então, primeiro, nós vamos pra seleção diária. Tá vendo só, galera? Itens novos já ficam disponíveis no Reda. É muito legal que vocês fiquem de olho, tá? Sempre. Até mesmo nos itens diários, tá? Ó, nós temos 24 horas, 23 horas aqui, na verdade, pra poder resgatar, em troca de 35 Opala, a tatuagem, né? Peitoral do Carlos Magno. Depois a gente vai dar uma olhada bonitinho nela pra ver direitinho como é que ela é, né? Mas por 35 Opala, você já consegue trocar ela aí. Agora, indo pra seleção semanal, nós começamos também com uma tatuagem, sendo agora do conjunto Taranis, aquele conjunto todo dourado, que tem uns raios no punho, né? Legal pra caramba. Também por 35 Opala, você pega o esquema de tatuagem do braço esquerdo. Fora isso, nós temos a armadura do dia moderno, né? A armadura aqui no jogo chamada armadura do tempo real, tempo atual, né? Você consegue um boost de ataque dependendo do tanto de vida que tiver do inimigo. E um aumento também de velocidade quando você tiver com todos os itens. Olhando assim, galera, basicamente dá a impressão... Ela é um recolor, isso é fato, tá? Mas é bonita, cara. Eu acho ela muito bonita sem o capacete zoado, tá ligado? Sem o capacete eu acho muito legal. E aproveitando, também tem o manto, cara, ó, de nome Disfarce do Tempo Real. O manto desse conjunto, ele... Na verdade, né, o... O capuz, né? Ele não possui capa, ele não é um manto de verdade. É uma das únicas peças assim do jogo, então é legal. Caso você queira também, tá aqui por 120 Opala, assim como também o Torso. Fora isso, nós temos aqui um esquema, né? Do Enrenhar, aquele conjunto que sempre tá aqui, né? E por 35 Opala você consegue um esqueminha dele pro assentamento. Como também um outro esquema do conjunto Draug. Fora isso, pra finalizar, nós temos o capuz do Enrenhar. Que, na moral, na minha opinião, é um dos capuz mais da hora do jogo. Ele vem ensanguentado. Mano, isso aqui não veio semana passada, não? Ou eu tô louco? Nossa, eu tenho quase certeza que isso aqui veio semana passada ou semana retrasada, mano. Mas deixa eu mostrar pra vocês, vamos lá. Vamos na loja que dá pra ver certinho. Se cuida, colega. Vá com seus deuses. Vem pra cá. Vamos lá. Então aqui, ó. No personagem, já vamos direto lá no... Ó. Conjunto do tempo atual. Galera, é isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele não tem capa. Eu acho muito legal o lance dele não ter capa. Tá ligado? É um dos poucos conjuntos que são assim. Esse torso que vocês estão vendo e esse manto, né, capuz, estão disponíveis por 120 Opala. A única coisa que eu não gosto desse traje é o capacete, mano. Mas do resto eu acho bem legal. Minha opinião, né? Cadê aqui? Ah, não. Esse aqui é o esquema. O que mais que tem aqui? Aqui, cara. O conjunto reenhar. Essa é a capa, o manto que eu falei pra vocês. Que vem todo cheio de sangue, tá ligado? Eu acho muito legal, mano. Sério mesmo. É um traje que eu gosto muito. Ele é todo ensanguentado. Traje de batalha, saca? Da hora. Aí fora isso, a gente tem as tatuagens. E a tatuagem... Putz, tá caindo, Ivor, mano. Putz, eu queria mostrar o peitoral, mano. Só que não dá pra ver por causa dos peitiola da Ivor, né, mano? Tá tampando. Aí com o Ivor dá pra ver. Não sei se dá pra vocês verem bem aqui, ó. Tá vendo ali? Legal, mano. Legal. Essa tatuagem eu achei bem legal. Eles podiam trazer uns cabelos diferentes também, né? Aí tem o esquema do braço do Taranis. Cadê? Esse aqui, ó. Esse braço aqui, ó. Do Taranis. Caso vocês tenham interesse também. Eu acho legal a tatuagem do Taranis, mano. Elas representam o relâmpago, né? Raio e tal. O conjunto Taranis em si é muito bonito. Aí fora isso, tem os esqueminhas lá de assentamento que... Na minha opinião, nem compensa, tá ligado? Ó, bonito é esse cara aqui, ó. O pacote de assentamento do Jormungandr. Cara, não tem uma peça ruim. É o primeiro... Olha, cara. O jogo tem um ano, né? É a primeira vez que eu me sinto atentado a comprar um esquema de assentamento, mano. É muito lindo. Quando surgir na loja, galera, com certeza eu vou estar falando pra vocês, mano. Ó, aqui é Thor lutando com a Jormungandr. Inclusive o machado é uma representação do machado que nós usamos, né? Do Thor. Tinha que ser, claro. Aqui é a Jormungandr abraçando um escudo. Um mundo, talvez. Não sei. A árvore tem a Jormungandr enrolada nela. É... E aqui, mano. Nossa, velho. É o Loki sentado na Jormungandr e o outro filho dele, o Lobo, né? Aqui do lado. Mano, é lindo, 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 lindo. Pena que não dá pra mostrar aqui em detalhes, mas vale a pena. Bom, pessoal. Esses são os itens dessa semana, tá? Eu, honestamente... Dessa vez, eu acho que eu não ficaria com nada, não. Eu guardaria pra quando sair alguma coisa do Cavaleiro da Távula Redonda, do Taranis mesmo, ou até do Jormungandr, né? Que tá lindo pra caramba quando sair alguma coisa desse traje. Vale a pena pegar. Sem dizer as montarias, né? Os animais novos, tal. O urso, o leão, enfim. Eu guardaria. Mas contem pra mim. O que vocês fariam agora? Guardariam também? Ou comprariam alguma das peças que está disponíveis hoje? Comenta aí, beleza? Este vídeo, ele é patrocinado pelo ProPlay, o energético, né? O gás. O gás vivo pro game, cara. Pro gamer, na verdade. É uma empresa que desenvolve, tá? Um energético gamer que vai te ajudar a dar um gás violento durante a sua jogatina. Durante as lives, eu sempre tomo. É o que me ajuda a permanecer aí 3, 4, 5 horas em live. Sem dúvida, é o ProPlay. E no link aqui da descrição, se você for comprar, use o cupom GAMERLIL que você consegue na hora 20% de desconto, beleza? Não se esqueçam de seguir o LIL nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra participar de sorteios. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.